Oi gente, quer comer uma coisa muito boa? E assim, olha, que quando a gente faz, a gente lembra assim de mãe, de vó, de receita bem caseira? Então, é bem essa que eu vou te ensinar hoje. É uma canjica que tem um sabor mais que especial. Ela é cremosa, tem o doce assim no ponto certo. E essa receita eu ainda fiz com o toque especial do amendoim, né? Quem é que não gosta de um toque de amendoim na receita? Acho que todo mundo. Mas também, se você não gostar, é só você não usar. Mas o mais importante aqui da receita é que ela é simples, fácil de fazer. E quando você comer, gente, você vai ficar apaixonado de tão gostosa que ela é. Vamos aprender? Aqui nessa vasilha eu vou colocar uma xícara de milho para canjica. Eu comprei canjica de milho branca. Você encontra fácil, olha, eu comprei assim de pacotinho. Aí eu vou colocar aqui também uma xícara e meia de água bem quente. Aqui a minha água tá fervendo. Aí é só a gente dar uma misturadinha. E aí eu vou deixar aqui de molho até ela ficar branca. Por enquanto ela tá com uma transparência, tá vendo? Mas assim que ela estiver branca, a gente já pode cozinhar. Tá mais ou menos umas três horas. Enquanto o grão de canjica tá de molho, né? Eu queria que você já deixasse um comentário aqui embaixo de como que chama esse prato que eu tô fazendo bem aí onde você mora. Só que, olha, você coloca a cidade onde você mora e também o nome como é conhecido essa receita. Já ficou de molho. E olha só como que ela fica. Bem branquinha. Agora eu vou escorrer essa água e vou colocar na panela de pressão. Aí é só a gente colocar aqui dentro da panela, né? Com um litro de água. Aqui eu tô usando água fervida, que é só pra acelerar o processo de cozimento. Mas você pode usar água fria. Agora eu vou colocar na pressão e vou deixar cozinhando após a pressão mais ou menos 15 ou 20 minutos. Até quase secar toda a água. Eu já liguei o fogo aqui no máximo e vou deixar aqui até pegar a pressão. A panela pegou a pressão e agora eu vou cozinhar por 15 minutinhos. Já passou os 15 minutos e agora eu vou desligar o fogo e tirar a panela daqui do fogão. E aqui fora do fogo, eu vou colocar um garfo, né? Pode ser uma colherinha também aqui embaixo do pino. E vou aguardar até a pressão sair. A pressão já saiu e agora eu já vou abrir aqui a tampa pra gente ver como que tá. Já cozinhou super bem, olha só que lindo. E agora a gente vai continuar a receita. E agora aqui na panela a gente vai colocar um vidrinho de leite de coco ou 200 ml. 4 xícaras de leite. Aqui pode ser qualquer tipo de leite ou até mesmo água. Eu vou colocar também meia xícara de açúcar refinado. Pode ser também cristal fino ou demerara. Ou então um pouco do adoçante que você tá acostumado. Aí você coloca, mexe, degusta e vê se tá o seu gosto. E pra finalizar eu vou colocar aqui meia xícara de amendoim bem triturado. O amendoim que eu coloquei aqui tá torrado e eu triturei. Você pode usar também caçinha de caju, nozes, caçinha do Pará, fruta seca que você quiser. E se não tiver, não precisa colocar. Agora a gente só dá uma boa mexida, né? E aí eu vou levar pro fogo. Eu já liguei o fogo aqui no máximo, né? Vou deixar cozinhando até ferver bem. Já começou a ferver. Aí de vez em quando a gente vem aqui, dá uma mexidinha, né? E vai deixar cozinhando até ficar mais cremoso. Você viu, né? Que eu coloquei bastante leite, bastante gostosura, né? Mas olha, não se preocupa não, porque não é muito líquido na receita. O mais importante agora é ir fervendo, fervendo. E ficar com aquele gosto, né? Bem de receita da vovó. Isso é o mais importante. E aí, você já tá gostando aqui da receita? Se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim. E olha só, se você tá aqui me assistindo, ou é a primeira vez e ainda não teve a oportunidade de se inscrever aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, porque olha, essa canjica com esse sabor, eu tenho certeza que os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa delícia. Já cozinhou bem e olha que maravilha que ficou. E eu já vou desligar e aí é só comer essa belezura. Agora que tá pronta, é só esperar esfriar um pouquinho e já pode comer, de tão boa que ela tá. E o cheiro então? Maravilhoso! Olha, gente, como ficou cremoso. Agora é só se deliciar. E olha, pra completar o sabor, né, gente? É só a gente colocar mais um pouquinho de amendoim torrado ou então da fruta seca que você quiser. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali, gente, eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser. Ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones bem casados, trufas, bolos, tortas, docinhos. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você tiver interessado, é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode escolher. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. Agora é só pegar essa gostosura e se deliciar, né? Olha que maravilha. Já vou pegar pra comer, porque é muito bom. Não vejo a hora de comer. De tão cremosa que é. E o cheiro, então? Muito bom. E eu não resisto, né? Já tô pegando. Incrivelmente gostosa, gente. Impressionante. Tá servido? É muito boa. Você viu, né? Que eu peguei e já te falei tudo como ela é. Mas ela é tudo isso mesmo. De verdade. Sabe quando a gente come e fica bem contente? É bem essa receita. Deliciosa. Tudo certinho. Cremosa. Cheirosa. Divina. Você vai precisar fazer, porque ela é muito boa. Ó. E sabe quando a gente come e o grão, assim, tá cozido no ponto certo? Não tá super mole, não tá durinho. Olha. Tá muito bom. Gente. E essa receita aqui, além de tudo, né? É muito, muito perfumada. Então a gente fica, assim, super contente. E o amendoim e o açúcar estão, assim, bem no ponto certo, sabe? Por isso que eu tô bem contente com essa receita. E olha, até pra quem nem gosta de leite de coco, pode comer. Porque tá tudo suave. Gente. Tá ao máximo. Já merece um beijo. Hum. Delícia. Olha. Tá show. Pra lá de especial. Muito boa. Eu vou continuar comendo. Perfeito. E se você é assim, né? Que nem eu. Que ama receita como essa. Já aproveita a minha outra receita de canjica. Que eu tenho aqui no canal. E também receita de arroz doce, né? Que também tá especial. E aí? O que você tá esperando? Se você tiver o grão de canjica aí na sua casa, já corre pra cozinha e vai fazer. Porque, olha, essa receita aqui dá até saudades de tão boa que ela é. Faz aí, porque receita de canjica, sim, é tudo de bom. E aí E aí E aí